Música Estamos aqui com o veterano João Seco, craque do passado e do nacional. Como é que foi o jogo aí, João Seco? Bom, Farina, é um prazer muito grande a gente estar brincando com os amigos da gente, né, que sempre tem a felicidade de poder participar dessas brincadeiras, numa festa bonita dessa organizada pela Coca Mar. Eu fico muito grato de ter a participação do Master do Londrina e mostrando que o Master do Holândia está em pé também, pronto, porque deve é, a gente vai fazer mais eventos desses. Ó, gostei de ver vocês jogando aí, conseguiram jogar os dois tempos ou não? É, o que eu falei, tem que ver agora, porque de ano em ano morre muito. Tá ensopadinho, mas conseguiu. É bastante molhado, mas conseguiu. É, também? Valeu, valeu. Fazer uma borracha pra fazer aqui. Mas essa... Fazer uma borracha pra fazer aqui.